Vamos analisar, Jaraguá! Vamos botar no culto esses políticos filhos da puta que roubam a gente! Vem aí, joão! Quatro anos que passam e a mesma coisa Os mortos políticos estão a comer São médicos que usam o programa e o corpo Compram o voto de quem necessita Falando em verdade aos oprimidos Depois de outubro eu lembro mais disso É só no cu do povo! Compram o voto de quem necessita O poder na sua vida Dinheiro para eles, pra você não se tirada Compram o voto de quem necessita O poder na sua vida Dinheiro para eles, pra você não se tirada Dinheiro para eles, pra você não se tirada Oh! Compram o voto de quem necessita Compram o voto de quem necessita O poder na sua vida Dinheiro para eles, pra você não se tirada Compram o voto de quem necessita Compram o voto de quem necessita Tchau, tchau.